Olá! Onde você estará no próximo dia 25 de outubro? No dia, o Instituto Promover IPAC promove um evento super interessante para estudantes, profissionais e o poder público sobre assistência social e educação. Wanda Engel, em Goiânia, no dia 25 de outubro, às 9 horas, no auditório Carlos Vieira da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ela falará sobre os temas e sobre o seu novo livro, Pobreza e Desigualdade. Dá para superar, quando também irá autografar. Colocar programas sociais ou programas econômicos para famílias mais pobres na mão da mulher é quase que uma predição de sucesso. Evitar a reprodução da pobreza, da desigualdade, dos problemas, etc., é investir na juventude. Wanda Engel é uma especialista no assunto, tendo participado da formulação e implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Orgânica da Assistência Social, além de ter atuado como ministra de Estado de Assistência Social no governo Fernando Henrique Cardoso, dentre outras diversas atuações. Não perca! Confirme sua presença pelo nosso website ipac.org.br. O IPAC te espera!